Por estar situado abaixo do nível de todos os rios do mundo, o oceano acaba recebendo a água de todos eles e, portanto, ele é maior que todos os rios. Colocar-se abaixo, essa humildade, ela nos permite receber e conhecimento é igual a água, só flui de cima para baixo. Se eu acho que eu sei mais do que alguém, eu não consigo aprender com aquela pessoa. Eu preciso primeiro admirar alguém, apreciar, dizer, puxa, essa pessoa sabe algo que eu não sei. No momento que eu tenho essa apreciação, eu me abri para receber conhecimento dela. Por isso que o processo de ensino, de aprendizado, depende muito da relação entre aluno e professor. Você aprende muito mais de um professor que você admira. Muito mais. Porque daí você coloca o professor acima. Você fala, puxa, essa pessoa eu admiro, eu aprecio o que ela tem. E você deseja receber. E aí você está aberto e recebe esse conhecimento. E aí você está aberto. E aí você está aberto. E aí você está aberto.